Olá, tudo bom com você? Eu sou a Betina. Quem sou eu? Ninguém lembra mais dela. A Betina era uma que era rica, né? Ela conseguiu com 1.500 reais aumentar o patrimônio dela em 1 milhão. É porque ela curtia mil reais e o pai dela tinha 1 milhão. Não sabemos. Então vamos começar com o nosso curso de privacidade. Hoje a gente vê o que é privacidade. Vamos responder a pergunta que ficou do vídeo anterior. Se você estava no Estudional Alta, você foi lá no fórum, por favor, crie um tópico lá, eu sou me sentindo sozinho, então queria alguma coisa. E se é no Curso em Vídeo, você respondeu nos comentários. Exatamente. Então, olha só. Vamos começar a explicar o que é privacidade. Diretamente para a cartilha ali, para a gente seguir a mesma linha de raciocínio da cartilha e não ficar devaneando como a gente fica fazendo de vez em quando. Adivinha quem está no Estudional Alta para interromper sua aula? Ele interrompeu eu falando, mas ficou muito bom. Chegamos agora a um recado importante do Estudional Alta, que também é patrocinador aqui do curso. E o mais importante, esse curso que você está assistindo agora já está mais adiantado lá no Estudional Alta. Já está lá comigo respondendo suas dúvidas. O Alfredo responde a dúvida sua mesmo. Não tem aquele negócio de largar aqui no YouTube e esperar o Alfredo responder. Pode ser que não dê. Lá no Estudional Alta tem que dar. Eu estou pagando meu salário. Exatamente. Então, assine o Estudional Alta e faça esse e muitos outros cursos que já tem disponíveis lá. Então, olha só, Alfredo. Começamos privacidade. Sua privacidade pode ser exposta na internet. Uma observação importante. Tem gente que fala assim, a palavra privacidade surge na boca da pessoa leiga quando acontece coisa do tipo. O cara abre o Instagram dele. Instagram não é muito. Twitter, Facebook. Twitter. E bota lá, meu chefe é um bosta. Me bota para trabalhar segunda-feira, sete e meia da manhã. Aí o chefe dela vê, manda ela embora. E aí a pessoa fala assim, mas o meu Facebook, o meu Instagram é minha privacidade. É isso que é privacidade, Alfredo? O Facebook e o Instagram da pessoa é privado? Ah, mas aí ela bloqueia. Mesmo assim não é privado. Mas o que eu acho engraçado é que essa pessoa que fala que o Facebook dela é privado, fala que o CPF é público. Qual o sentido? Um bagulho que ela publica coisas e um bagulho que só ela tem, ela troca os valores. Não faz um sentido. Tem que haver uma coisa que eu torno muito privado na minha vida, na minha vida, é o número do meu celular. Sim. O meu celular não é para ficar tocando toda hora como ele toca. Sim. Porque tem um monte de gente aquela desgraçada daquela voz que fica, alô, 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 alô. Aí tu responde. Aí tu responde e já era, acabou. Aí já estão avisando um monte de telemarketing de que esse telefone atende. Então assim, eu sempre privei muito o número do meu celular porque eu quero que quem chegue a mim fale comigo. São pessoas que eu tenho a proximidade. Sim. Banalizou-se o número do CPF, do telefone, a partir do momento em que surgiu o WhatsApp. Sim, concordo com você. É porque você, talvez, jovem poeirinho, não tenha vivido essa época. Não, quem tem 20 anos não... Não viveu essa época. Porque era assim, me dá teu número do telefone. Estou falando de casa, me dá... Não, cara, desculpa. Meu número. Meu número. Agora é assim, me passa teu WhatsApp. Toma aí. Eu falo, caraca, tu acabou de dar o teu número para a pessoa. Não, é só o WhatsApp. Está tranquilo. É porque a gente está vendo sendo utilizado com tanta constância para coisas que, ah, só estou conversando, só estou mandando mensagem. As pessoas não materializaram que não é só mensagem. O cara está pegando o seu número de telefone que está vinculado ao seu chip, que está vinculado ao seu CPF, que está vinculado às suas contas de e-mail, suas contas de serviço, o seu Netflix. Cara, o seu número de celular é uma das coisas mais importantes que eu estou dizendo. Por quê? Vou te falar o último fascículo. Verificação em duas etapas. A verificação em duas etapas, a sua segunda etapa principal é isso aqui. Se isso aqui for clonado, já era. Não precisa ser clonado agora. Acho que eu nunca falei em nenhum vídeo. Mas o cara contrata um serviço de VoIP, que é um serviço de voz pela internet. O que acontece? Ele pode escolher o número que ele quiser quando ele tem um serviço de VoIP. Até um número existente? Exatamente. Jura? É, pô. Eu vou lá, contrato o serviço de VoIP. Eu, Alfredo, contrato o serviço de VoIP. Ele pergunta assim, qual número você quer que apareça? Eu boto o teu. Eita. E aí eu posso fazer o seguinte, que foi um problema que aconteceu. Mas aí se eu ligar para esse número, toca o meu, não toca o VoIP do cara. Como assim? Se você ligar, toca o teu telefone. Isso. Perfeito. Só que se eu ligar para mim mesmo, com o meu número sendo o seu, eu vejo a caixa postal do seu celular, não do meu. Não entendi. Imagina assim, tem o seu celular. Ele tem o sistema de caixa postal, correto? Tem. Se você for no teu celular agora e você discar para você mesmo, você abre o seu sistema de caixa postal. Acho que não, meu. Sim. É um número que ele bota aqui. Você pode digitar o teu número que vai para a caixa postal. A não ser que a sua operadora já tenha trocado. Acho que a minha operadora já trocou. É um número. Quando eu boto caixa postal, ele diz o número lá. Então, tenta discar depois. Depois a gente testa no vídeo. Se você discar para o seu número, cai direto na sua caixa postal. Então, eu contrato um serviço de VoIP, peço para usar o seu número e através do serviço de VoIP eu ligo com o seu número para o seu número. E aí eu vejo a sua caixa postal. Será? Será não, com certeza. O Sérgio Moro perdeu o Telegram assim e o Bolsonaro também. E aí o que aconteceu? Provavelmente desde que aconteceu as operadoras já tem que ter mudado. Algumas operadoras trocaram. Outras ainda não. Eu vou dizer que a minha ainda não. É mesmo? É mesmo? A minha é um número. É só abrir aqui. aparece lá, mensagem na caixa postal. Que doido. Espera aí. Eu vou fazer o teste agora. Está gravando, mas eu não vou fazer ao vivo. Vai vir editado aqui. Vou ligar para mim. Grave seu Ricardo agora. Viu? Está na caixa postal. Tá, tá. Não, mas eu não acesso a minha caixa postal. Eu liguei. Na verdade, deu como se eu estivesse ocupado porque eu estou usando o meu aparelho. Não é o acesso à minha caixa postal. Então, antes você acessava a caixa postal. Ah, tá. O meu acesso à caixa postal, nem sei onde é. Ele... O voice mail separado e cobra para você ver. Ele é separado, sim. Sim. Para você conseguir acessar. Caraca, aí é bravo, hein. E aí, o que o pessoal estava fazendo? Eu vou explicar, tá? Para você testar aí e ver se eu trouxe o seu... Vem lá, vem lá. Olá, boa tarde. Bem-vindo. Seu chamado é gratuito. Para acessar as configurações, sua caixa postal... Então, parece isso aí. Entendi. E aí, o que o pessoal estava fazendo? O meu não é? O meu ainda é. E o que acontece, tá? O Guanabara. As pessoas não têm noção do que o número do telefone tem que ser privado pelo seguinte. Se eu divulgo para todo mundo, é diferente de eu divulgar para você. As pessoas, nos vídeos que eu fiz lá na plataforma de vídeo curto, estavam... Ah, mas eu dou o meu telefone para as pessoas. Mas você dá para quem você quer. Você não dá para todo mundo. O que que acontecia? Qual era o esquema? Para mim, um telefone que entrega para todo mundo é um telefone comercial. Comercial. É um telefone de vendas. Você entrega para todo mundo. E é aquele telefone que só serve para isso. Sim. Qual era o esquema? Eu quero pegar o teu canal. Correto? Na hora que eu vou logar, a verificação é duas etapas. Sim. Manda para o meu celular. Eu já desliguei isso. Manda para o meu celular. Na hora de mandar para o seu celular, eu escolho mandar uma mensagem de voz. Sim. E aí vai uma mensagem de voz. Cai na caixa postal. Cai na caixa... Não, mas olha só. Eu tenho que manter o seu telefone ocupado na hora que eu estou mandando essa mensagem de voz para ter certeza que vai cair na caixa postal. Entendi. E aí na hora que eu uso o voz... Eu já mando e já... Cliquei aqui... Já te ligo. Exatamente. E os caras fizeram com o Bolsonaro e com o Mouro de ficar ligando várias vezes através de bot para sempre que o telefone está ocupado o cara pegar isso. Sim. E aí na hora que chega a mensagem para você do seu telefone está ocupado, cai direto na caixa postal. Eu contrato o serviço de VoIP, que é 5 dólares por mês, boto o teu número, ligo para você mesmo, entro na caixa postal, pego o código, peguei o teu canal do YouTube. Aí. E aí você fala se é a verificação da pessoa segurão. Não, a gente já falou isso. Um capítulo... Versículo... Versículo... No fascículo anterior, a gente já falou milhões de vezes que a verificação de duas etapas é bom, é obrigatório, é obrigatório, mas ela não garante nada. Absolutamente nada. Você viu o que eu acabei de falar? Aí você fala isso para um cara ali, não, é impossível. Acabei de provar que é possível. Acontecia até agora, em 6 meses que as operadoras começaram a corrigir. 6 meses, 8 meses, entendeu? Então é isso. Voltando aqui, para continuar o negócio, sua privacidade pode ser exposta na internet, independentemente da sua vontade. A maioria das vezes é quando você não quer. Outra coisa, sem aviso ou consentimento prévio, quando alguém divulga suas informações sobre você, você nunca vai pedir... Cara, poucos alunos meus têm meu telefone. Antigamente todo meu aluno tinha meu telefone. Agora não tem. Agora é o representante de turma e eu sempre peço, não passa meu telefone para aluno. Por quê? Aluno bom, ele não enche o seu saco. Quem enche o seu saco é aluno ruim que está devendo alguma coisa. Passou a data de trabalho, ele quer me encher o saco porque ele quer um prazo maior. Aí eu dou o prazo maior e no prazo maior ele também não entrega. Então cortei isso pela raiz. Não converso mais. Não tem esse negócio. Outra coisa, quando alguém divulga imagens onde você está presente. Isso é complicado, né? Ou então, quando um site altera as políticas de privacidade e não avisa. Por exemplo, você chega lá e criou tua conta no Instagram. Aí ele bota as regras lá. O Instagram faz isso, isso, isso. Pouca gente sabe, eu não sei se eu já falei isso nesse curso, mas com certeza em algum curso eu já falei. O Instagram, a primeira conjunto de regras do Instagram dizia que o Instagram podia pegar uma foto sua e vender. Sim. E ganhar dinheiro e não te dar nada. Não, mas ainda está assim. Não, não está mais não. Tá? Não, já saiu. Eu já saio. Pô, eu leio esses dias. Não, não, já saiu. Tem três meses. Já saiu, não. O Instagram não pode vender. Isso já saiu já faz um tempo. Não. Não. Eu fui no Instagram, no Facebook, usei numa... Mudou essa parada. Só se mudou agora. Não, mudou faz tempo porque isso deu um bafafá tão grande que o Facebook fez assim. Foi lá que o Facebook comprou. Corabara. Deu uma bosta gigante o Facebook. Não, desculpa, a gente já mudou. Quando eu fiz na Marinha. Só se mudou de volta. Quando eu fiz na Marinha ainda estava assim. Ainda mostrei o contrato lá na parada. Você pode procurar o contrato e dizer se já mudou ou não. E aí, na política de privacidade, você cria uma conta num serviço de e-mail tipo o Bol antigo. Sim. Que o Bol falou assim, olha só, nós vamos manter o seu e-mail online para sempre. O Bol não existe mais. Não existe não. Acho que existe. O Bol não. Acho que o Bol não existe mais não. Globo.com. O e-mail é o Bol. O Globo.com. Caraca, não. Pera aí, não para aqui, editora aqui, que eu acho que o Bol ainda existe. Não, não existe mais não. Não possível. Brasil online? Existe mais não. Aqui, ó, o Bol, Brasil online, existe, caralho. Existe ainda? Existe e-mail aqui, ó. E-mail com até 18 gigas de espaço, meu amigo. E você falando o mal do Bol, eu tenho e-mail no mal. Zip e-mail, não existe mais. Aí o Zip e-mail falava assim, vamos manter os seus dados para sempre. Aí tu falou, pô, assinei esse contrato. No meio do, sei lá, daqui a cinco anos veio o Zip e-mail e falou assim, ó, mudamos a nossa política de privacidade. Aí tu, ah, dane-se, aceito. Naquela mudança, tava assim, olha, a gente não garante mais e no ano que vem vai perder tudo. E tu não leu porque você aceitou e aí mudou tudo, tá? Quando o site altera, tua privacidade pode ser. Por exemplo, nunca vamos vender seus dados. O WhatsApp era assim. Nós nunca usaremos as suas conversas para mostrar propaganda. Nunca. Aí todo mundo falou, ah, instalou o WhatsApp. Aí veio o Facebook, comprou, falou, nunca? Não, a gente precisa usar isso. Na verdade, ele comprou em 2013 e mudou as políticas em 2017. Exatamente. Na nova política, eles podem usar as suas conversas para te mostrar propaganda. Mas aí, meu amiguinho, eu vou deixar aqui uma pergunta, uma dúvida para a mesa. WhatsApp. É para você, velho. O WhatsApp me falou o seguinte. Não temos os seus dados. Justiça processa. Ele fala assim, olha só, tá criptografado, não tem nada. E como é que ele manda a publicidade direcionada para mim se ele não tem nada? É, tá criptografado quando não lhe convém. Mas não é? É. Porque os alunos falam, Alfredo, mas criptografa aqui, tá escrito aqui. Mas ele sabe tudo que a gente fala aí. A justiça processa, não, não tem como, gente. Tá criptografado, olha. Eu não posso dizer nada. Só quando lhe convém. É assim que funciona. É porque, cara, não tem privacidade nenhuma. Cara, conversa com qualquer pessoa. Eu vou abrir uma conversa agora com o Alfredo, vou falar assim, tô afim de comprar uma piscina. Cara, eu não quero piscina. Guanabara. Não tem tatuagem, eu não quero piscina. Eu só falei no WhatsApp que quero comprar uma piscina. Vai entrar no Facebook, vai ter uma propaganda de piscina. Você pode ter certeza. Guanabara. Eu, tu não viu a postagem, eu acho. Cara, se aparecer alguma coisa de piscina, eu vou ficar muito preocupado porque eu não recebi nenhuma propaganda de piscina. Guanabara. Cara, eu recebi várias mensagens no dia... Lembra o curso simpático de rede? Sim. Que a gente gravou o vídeo lá no Curso em Vídeo, no meu canal e tal, não sei o quê. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá e publiquei no Instagram. Olha, gente, a gente quer vocês pra botar o projeto. Até te falei, né? Ó, reposta lá, não sei o quê. Três pessoas. Caraca, Alfredo, tava fazendo faculdade, o professor passou um projeto agora. Na hora que você falou o projeto, a história apareceu pra mim. Como é que o cara ouviu a conversa, sabia que ele tava precisando de um projeto e apareceu a parada? É bizarro. Silicone no peito. Você sabe já que ela vai usar silicone. Tá. Tava conversando pra ir no médio botar silicone. Só aparece vídeo na plataforma de vídeo curto de mulher de silicone. É. Impressionante. Pra você ou pra ela? Pra mim. Porque eu conversei com a pessoa perto do meu telefone. O dela eu não sei, né? Eu tô falando que no meu. Só a siliconada. Complicado. Como é que pode? É, porque ela tem muita silicone. Não, mas... Não aparecia. Você usa a rede social. Todo mundo tem. Facebook, YouTube, Instagram, é... Não pode falar. O que que é? Não, já tá falado. Já tá falado. Você tem que seguir a gente também nessas redes sociais. Um favorzinho. Você usa todas elas e não segue a gente aqui. Então tá aqui, ó. Os nossos principais, as nossas principais redes sociais estão aqui. Segue a gente lá, cara. Não te pedi nada. Porque a minha meta é receber tanta mensagem que eu não consigo responder. Ainda tô seguindo essa meta. Vamos lá, amiga. Próximo, ó lá. Quando um site coleta hábitos e preferências de navegação e repassa terceiros. Quem fez isso? Tem uma empresa que vendem isso. Todo mundo faz isso de internet. Abaste, 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 ó. O Abaste vendeu os dados, inclusive. Inclusive vendeu os dados. É que, na verdade, por exemplo, o Facebook... Não tô só criminalizando o Facebook, não. O Google... Vou dizer mais. Aquilo que a gente conversou na época, não sei se tu lembra, que as farmácias estavam pegando os remédios vinculados ao CPF. Estourou essa semana. Tem reportagem lá. Estão investigando as farmácias que estão fazendo isso mesmo. Passando as paradas do... Mas quando eles te pedem o CPF na farmácia, eu nunca dou. Sim, sim. Ah, mas você vai ter um desconto de 5%. Não, obrigado. Explica pros caras o que é agora. O que era o quê? Por que funciona? Por que não pode dar o CPF? Eles entregam o que você tá comprando pras empresas de planos de saúde. Pra aumentar o valor do teu plano. Exatamente. Então, eu supongo... Eu tenho problema de estômago. Toda semana eu compro o Meprazol no meu CPF. Quando eu for fazer plano de saúde, a farmácia entregou pro plano de saúde que eu compro o Meprazol. O plano de saúde já sabe que você tá comprando uma coisa no estômago. E que provavelmente vai ter um encargo. Não tem nada de errado se o Alfredo chegar e falar assim você tem algum problema aí constante de saúde? Pô, eu tenho. Meu estômago é todo ferrado. Ok. O problema é o seguinte. Por exemplo, meu pai tem problema de coração. Aí eu vou lá, eu compro o remédio pro meu pai. O cara pergunta, CPF na nota? Não boto nunca. Por quê? Senão, pro plano de saúde até provar que rabo de porco é maravilhoso. Não vai provar. Porque o plano de saúde vai chegar pra você assim, mil reais por mês. Por que não? Porque a gente fez a análise e o seu perfil é esse. O cara não vai falar pra você eu peguei teus dados aqui e vi que você comprava muito remédio de coração. E eu vou botar lá que eu não tenho problema com a visão. Porque eu não tenho. Eu tô sendo honesto. mas na hora de comprar remédio pro meu pai, pra minha mãe, comprar remédio pra minha namorada, qualquer pessoa. Eu não boto. Ela tem alergia, por exemplo, né? Ela é alérgica pra caramba. Eu não tenho alergia. Mas eu compro o remédio de alergia pra ela. Botou o CPF na nota pro plano de saúde baixar. Alergia. Alergia. Olha só que viagem, cara. Cuidado aí. Outra coisa, quando um impostor, uma pessoa que tá tentando se fazer passar por você, cria uma conta ou perfil em seu nome e a usa pra passar por você. Pra se passar por você. Então, tudo isso, cara, tudo isso vai ferir a sua privacidade. Sua privacidade não é o direito de falar merda no Twitter, no Instagram. Sem punição. Não é. Não é. Isso não é privacidade. Privacidade é... A gente não explicou, né? A gente tem que responder essa pergunta. Acho que a gente vai parar nesse slide aqui. Continua no próximo. Privacidade, na minha concepção, não existe isso escrito no slide. Tem que se botar no Google também. Não, não, não. Tô dizendo na minha concepção. Sei. Na minha concepção, privacidade é manter oculto aquilo que eu considero privado. Não, privacidade é tudo aquilo que é só meu e que só condiz a respeito à minha pessoa e a quem eu quiser que compartilhe. Mas, na verdade, via de regra, tem coisas que eu quero manter privado e eu quero que meu CPF seja privado. Que é privado, tá? Pessoa que não sabe ler. Então, assim, eu tenho um caso que eu já falei um milhão de vezes aqui dentro do curso em vídeo. Eu tenho um grande... Uma coisa que eu não concordo, mas existe uma explicação lógica pra isso que o governo dá. Eu sou funcionário público. Então, os meus dados estão no portal da transparência. Não tá mais. Não tá mais? Olha esses dias. Eles botaram agora asteriscozinho e tá escondendo tudo. Graças a Deus. Por quê? É, por causa da LGPD. Então, o que que acontecia antes? Você conseguia entrar, procurar pelos meus dados e você, no portal da transparência, você via... Endereço da tua casa, CPF, onde eu moro, título de leitor, meus dados, quanto eu ganho... Sim, via mesmo. Você sabia. Ah, mas por que isso? Porque o governo tem que dar o dinheiro pro funcionário público e isso tem que ser público, vamos dizer assim. Isso tem que ser, né, aberto. Não acontecia só com você, não. Acontecia com quem é militar, barilhão, mas por exemplo, Guanabara, se eu consigo acessar seus dados e vi que você fez uma compra ou você contratou algum serviço que é mensal, eu de posse dos seus dados, eu posso fazer um boleto e enviar pra você, você na confusão pagar e eu receber o dinheiro. Sim. E aí o cara pode botar lá, serviço prestado, sei lá, hospedagem de site. E o cara vai processar você, você vai processar o cara? Não, aqui, ó. Tá no boleto. Tá no boleto aqui, que a hospedagem sai. E tá lá, se ele quiser entrar agora, tá aqui, ó, ele pode acessar. Ele pagou o que quis. Tem um negócio desse pra quem tem domínio. Sim. Quem tem domínio, é público esse dado. Aí chega na sua casa, quem tem empresa também, quem tem MEI, também se é aberto. Chega um boleto e fala assim, gestão da sua empresa, auxílio na gestão da sua empresa. Só que ele bota como se fosse assim, o pagamento do governo pra sua empresa. Não é. Pra sua empresa pro governo, perdão. Não é isso. Na verdade, é uma consultoria que se você quiser, você liga pra empresa e pede. E o cara, você simplesmente pagou. Cara, e o cara no dia do julgamento não vai ligar, não. Ele pode ligar aqui. Se ele pagou, sabendo, as pessoas não têm noção do que dá pra fazer, cara. É bizarro. No próximo vídeo, eu vou começar contando uma história aqui, contando uma coisa que as pessoas esquecem de que, como eu disse, na minha concepção, se a minha concepção estiver errada, você me corrige. Privacidade, pra mim, é tornar privado aquilo que eu quero que seja privado. Não, não é tornar privado. É manter privado. Desculpa. Manter oculto aquilo que eu quero que seja privado. Acabou. Isso é privacidade. É isso. Isso é privacidade. Beleza? Então, respondemos a pergunta... Vamos só melhorar. Manter aquilo que eu quero que seja privado e manter privado aquilo que é privado. Manter privado aquilo que pode expor a minha privacidade. É, expor algo que eu não quero que as pessoas saibam, o que as pessoas não possam saber. Exatamente. Porque, tipo assim, o CPF é uma parada que tá escrito lá bonitinho que eu li esses dias. Ele é público e qualquer um pode ter, mas você é responsável por manter a privacidade dele. Sim. Então, se você quiser que seja escoxa, você expõe, se você não quiser, não. Aconteceu isso, né? Você falou assim, ah, não use seu CPF como chave do PIX. A gente falou isso também no curso e tudo mais. E aí as pessoas começaram a atacar o Alfredo e falaram assim, bom, mas o CPF é público. Não, não, não. O CPF, o direito ao CPF é público. Qualquer um pode ter. Qualquer pessoa tem o direito de ter CPF. Exatamente. Só que todo mundo tem a obrigação, tem o dever de manter seu CPF privado. Então, eu mantenho meu CPF privado. Ah, mas o Guanabara vazou meu CPF. Tem a LGPD que agora proíbe que isso aconteça. Tu me processa. Exatamente. E ganha. É sim. Exatamente. Beleza? Então, ó, a gente tem muita discussão sobre isso, sobre privacidade. No próximo vídeo, eu já vou começar contando uma historinha. É importante pra privacidade, mas a gente vê isso no próximo vídeo, beleza? Porque esse aqui já ficou grandinho. Pra caralho. Tá? Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Sabe o que aconteceu? Você que leu sua cartilha, eu poderia ter aprendido um monte de coisa. É verdade. Pra você que tá aqui, você viu. É verdade.